Aê! Verdadeiro não sou o único VT Tô mais chato do que era de estar É o avançado Meu avançado favorito Que a mano não tem medo Ela vem da sua só pra sentar no pentão Os posturado com cara de ladrão Ela faz de tudo pra ganhar condição Joga a pochuria de peça na mão Sou a malvada, jogo popozão Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Só que os caras que pode proporcionar Ou se ela sai pra ganhar aloe e vi É presente da palma e uma espécie de gripe Só até os carinhos do momento Mas é o melhor, o momento foi comigo Porque eu, porque eu fui vendido no balde show Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar no pentão Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela sai da sul, sobe o morro pra sentar Ela faz de tudo pra ganhar condição Bota, 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 bota pra eu descer É presente da palma e uma espécie de gripe Vai sentar sem compromisso Bota, 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 bota pra eu descer Que é o Manu Dembélé Meu avançado favorito RECORD